Vamos repercutir aqui os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. Na região de Caratinga, um ciclista de 78 anos, esse que aparece na imagem aí, ele morreu depois de ser atropelado por uma moto. Um acidente que resultou na morte de Adjalma Oliveira, aconteceu na BR-474, e Alessandro Garcia que tem os detalhes. É, Alessandro, quando fala de BR, né, essa mistura aí de bicicleta com moto, e a gente tá diante de uma tragédia, né? Boa tarde pra você. É, exatamente, Niko. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está conosco nessa tarde. Niko, de acordo com as informações da polícia, o Adjalma Oliveira, que tinha 78 anos, ele seguia pela BR-474, sentido Piedade de Caratinga, mesmo sentido que o motociclista envolvido aí nessa colisão. De acordo com a polícia, numa curva, o Adjalma teria ido para o meio da curva, né, em sentido, aliás, na curva o Adjalma teria ido para o meio da pista. Então, o motociclista teria o atingido na traseira da bicicleta. A vítima morreu no local. O condutor estava consciente e foi conduzido para atendimento médico no hospital Nossa Senhora Auxiliadora com Escoriações. A polícia continua investigando aí as causas, o que teria exatamente acontecido nesse trágico acidente que vitimou aí o Adjalma Oliveira, de 78 anos. Niko, é com você. É uma tristeza muito grande, né, para os familiares, né, pessoa. E as nossas estradas, às vezes a gente está falando de acidente com carro, né, com caminhões, carretas, mas também, né, com moto. Como acontece acidente com moto, né, na nossa região. E dessa vez, vitimando aí um ciclista. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Obrigado, viu, Alessandra.